A gente vai falar de Rodrigo Faro, né? Tá aí, nas tardes de domingo, da Record TV, vem fazendo um trabalho muito bom, como sempre. Inclusive, eu gosto muito do Canta Comigo. Mas ele resolveu, em podcast eu já falei, todo mundo abre o jogo, coisa que não faz normalmente em televisão. E aí ele veio com essa história que os sites transformaram nessa manchete de que a Angélica teria puxado o tapete dele. Não é bem assim, essa história. A Angélica não teve nada de ativo nessa participação, que fosse lá, ah não, quero o lugar do Rodrigo Faro, porque essa história aconteceu na Globo. E aí, ah não, eu quero o lugar do Rodrigo, e a Globo foi lá e deu pra ela e tirou o Rodrigo Faro. Não, ele tinha tudo acertado com a Globo pra fazer um programa que era o Fama, na verdade. Mas aí ele só esperando pra fazer tudo, aí quando ele vê, foi acertado com a Angélica e com o Tony Garrido. E eles fizeram o Fama e fizeram muito bem, inclusive. E aí, é claro que ele ficou no vácuo, né? Ficou perdido nessa história toda. Não foi agradável, tanto que ele guarda isso com ele até hoje. Mas não quer dizer que um foi lá e puxou o tapete dele, ou ela tenha ido lá e feito isso. Quem pisou na bola com ele foi a própria emissora. Mas aí o pessoal já transformou, já personalizou, pessoalizou e mandou bala. Aí sobra pra Angélica que, tadinha, tá inocente nisso. E essa puxada de tapete é famosa, né? Em várias emissoras, em vários programas de televisão. Mas não é o caso do Rodrigo Faro. Não é mesmo. Porque muitas vezes... É verdade. O que acontece? O que acontece? Porque o que acontece? Eu te entendo. Passar bem, viu? Passar bem. Às vezes a emissora... A emissora quer se desfazer de um profissional e chama outro pra ocupar a vaga. Fala assim, olha, esse profissional não atende mais as nossas necessidades. Ele não tem mais... Ele não segue mais as nossas linhas. Nós queremos outro profissional. A partir de amanhã ele já não vem. Você topa assumir o lugar dele? O que você carrega pro resto da vida? Uma puxada de tapete. Que não foi o caso. O cara já ia sair, a pessoa já ia deixar a emissora, o profissional já ia ser dispensado, mas precisa de alguém, né? E às vezes a pessoa acaba realmente saindo da linha editorial do programa ou da emissora, enfim. Mas é uma coisa que acontece muito e injustamente. Agora, claro que existem aqueles enviados de satanás que puxam o tapete sim. Eles puxam. Eles vão lá, eles falam mal de você, pedem a sua cabeça, falam assim, olha, eu sou bem melhor do que... Botam palavras na sua boca, botam palavras na sua boca. É complicado. Mas é que com alguns eu acho que acontece injustamente, né? Só que nesse caso... No caso do Faro, você achou injustamente. Acho que é injustamente. Eu também achei. E nesse caso do Faro, se a gente for parar pra analisar, foi até bom ele não ter assumido o fã naquela época. Por quê? Ele emendou uns bons trabalhos nas novelas da Globo, logo nessa mesma época, quando estreou o Fama. Ele fez novelas ótimas e ele teve tempo pra amadurecer, inclusive, o talento dele artístico, pra chegar lá na Record e arrebentar. Vocês lembram muito bem, quando ele assumiu o lugar do Márcio Garcia, o Rodrigo Faro bombou muito. A chegada dele na Record foi assim, foi briga de gente grande. Ele fez uma coisa revolucionária lá quando ele chegou. Tanto que a Globo queria levar ele de volta, lembra? Exato, teve esse papo. Então, eu acredito muito que as coisas acontecem no seu devido tempo, né? Sim, eu também acredito. E eu talvez, se ele tivesse ido pro Fama, como ele não tinha tanto estofo naquela época ainda, né? E não ia arrebentar como ele arrebentou na Record, né? Exato, mas ele guarda uma mágoa. Isso é importante dizer. Toda vez que eu vejo o Rodrigo Faro falando da TV Globo, eu vejo muita mágoa e ressentimento. Você tem todo o direito de relembrar a situação, acho que é uma situação que marcou ele. Mas, Sônia, eu acho que se um dia ele quiser, e tiver o desejo de voltar pra Globo como apresentador, ele precisa, não digo superar, mas ele precisa passar uma página e continuar em frente. Ah, mas se a Globo chamar, ele já passou a página toda. A Globo, teve uma entrevista recente dele, Sônia, que ele falou, a Globo me disse, se você sair daqui, você nunca mais pisa aqui. Então, assim, os episódios que ele relata são interessantes, mas sempre tem essa pitadinha de não me deram oportunidade, não me deram espaço, eu bombei no outro canal. Você bombou e o mérito é todo seu. Mas se você quiser um dia ir pra lá, talvez precise mudar um pouquinho o discurso. É, aí já não vai valer mais, né? E aí já não vai valer mais, né?